Dando sequência a nossa rodada de entrevistas com os candidatos à ordem dos advogados do Brasil Seccional Mato Grosso do Sul, nós vamos conversar aí com o candidato da chapa 55, juntos pela ordem, tem como candidato aí o Lázaro José Gomes Júnior e tem como vice-presidente a advogada Gisele Marques de Araújo. Lembrando que a eleição acontece no dia 20 de novembro. Bom dia, candidato! Qual a sua proposta para a OAB de Mato Grosso do Sul? Lembrando que hoje o candidato Lázaro está por telefone porque está no interior do nosso Mato Grosso do Sul. Bom dia, doutor Lázaro! Bom dia, Marcos Farias, bom dia, seu efeito, bom dia, ouvintes da FN Capital. Sua proposta para a OAB do nosso estado, presidente? Bom, Marcos, nós temos propostas que abrangem toda a advocacia militante, né? Dê no novo advogado, com descontos diferenciados, né? De até 40% no primeiro ano e a sequência de 30%, 20%, 10%, 5% na nossa noidade, né? Há centros de assistência ao novo advogado nesse início de carreira. A gente percebe as dificuldades do início de carreira, né? Já tivemos, pela Secretaria Geral que exercemos atualmente, conquistas históricas, né? Dentro da entidade, primeiro, nesse período da eleição suplementar, que sabemos, vitoriosos. A serenidade dentro da instituição e também o trabalho efetivo focado no advogado, né? Traz como a Biblioteca Digital da ESA, que é uma inovação de mil obras para toda a advocacia que já está disponível há vários meses para os advogados do estado, né? E a mulher advogada, que esse é o ano da mulher advogada, a inclusão positiva, né? Da mulher advogada em todos os cenários do país e na ordem dos advogados do Brasil não seria diferente. Então, é por isso que a nossa vice, costumo dizer aos amigos que é a nossa presidente mulher, é que levará os assuntos da mulher advogada e trará com prioridade dentro da nossa gestão. Primeiro presidente, todos os anos o Brasil recebe novos bachareis em direito e junto um novo desafio, que é o exame da ordem. Qual a sua opinião sobre esse exame e o que dizer aos bachareis que estão aí, depois de cinco anos de faculdade, lutando para conseguir exercer a profissão? Pois é, Marcos. Nós entendemos que o exame da ordem, ele é necessário, diante do cenário do ensino jurídico nacional. É evidente que temos também um propósito de levar algumas sugestões do Conselho Federal, que é um órgão nosso, que delibera a respeito desses assuntos, um modo diferenciado de avaliação continuada durante o período que o acadêmico estiver na faculdade de direito. Mas hoje é imprescindível, haja vista a pulverização de curso de direito, a precária avaliação, e nós aqui da seccional de Mato Grosso do Sul não temos a legitimidade para tratar com o Ministério da Educação de uma maneira mais efetiva para resolver essa questão do exame de ordem. Sabemos sim que é uma avaliação que é necessária hoje, porém entendo que tem outros meios para melhor avaliar e sobretudo não criar uma negativa expectativa ao acadêmico que fica cinco anos na faculdade investindo, ele e sua família, investindo valores significativos no seu tempo. Então, também na presidência iremos propor algumas iniciativas de avaliação continuada durante o período de faculdade, para que não aconteça somente essa avaliação onde no máximo 10% dos acadêmicos passam no exame de ordem. Doutor Lázaro, toda a campanha para a renovação da UAB, todos os candidatos sempre falam dessa questão do horário de atendimento na justiça aqui em Campo Grande, que é apenas um período. Não é necessariamente uma promessa que os candidatos fazem, mas pelo menos todos eles falam que vão se articular junto ao Tribunal de Justiça para resolver o problema do horário integral. Como é que o comportamento de tua chapa com relação a esse assunto, tua chapa entende que esse meio período é suficiente para atender ou vai continuar prefiando a volta do expediente integral? Não é suficiente esse expediente no período, Sérgio. De fato, a advocacia necessita do retorno dos dois pedidos gerados na diferença em razão da amorosidade processual que é latente cada ano que passa. Mas não só a questão do expediente, mas a estrutura judiciária é uma pauta que nós teremos prioridade perante o Tribunal de Justiça, perante os juízes de primeira instância, que o nosso problema maior tem sido juiz de primeira instância, que pelo horário também só tem a partir do meio-dia às 19 horas, e das 18 às 19 horas dificilmente você consegue resolver, porque já é um expediente pesado de audiências, mas sobretudo um diálogo aberto com o Poder Judiciário de forma a resolver esse problema que não é só regional, mas nacional, mas nós precisamos fazer a nossa missão de casa, acrescentar de forma efetiva e resolver essa questão, o que não favorece nem a magistratura e muito menos a advocacia militante que sofre diutomamente nas rotinas de fora, por não ser recebido, ou por não ter tempo suficiente de ser recebido, processos que não andam, o jurisdicionado que a parte sofre com isso também anos e anos, e demanda sem resolução. Então eu diria que o expediente é um ponto importantíssimo, mas também a estrutura judiciária de pessoal, de mais julgadores e mais assessores, é fundamental para que resolvamos, na primeira instância aí de Mato Grosso do Sul, daqui de Mato Grosso do Sul, a questão da moralidade processual. Nós estamos conversando com o candidato à Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso do Sul, da chapa 55, juntos pela Ordem, doutor Lázaro José Gomes Júnior. Nós sabemos a importância da Caixa de Assistência. Quem é o seu candidato da Caixa de Assistência? A nossa candidata, a advogada mulher, a doutora Denise Tiosso, que também vem desempenhando um papel imperfantíssimo dentro da Caixa de Assistência de Advogados, trazendo benfeitorias para toda a advocacia do Estado, entre elas, reformas de oito subsedes e também construções de três sedes, dentre elas, uma de Ponta Porã, onde estou nesse momento, com um trabalho proativo focado na advocacia militante. Então, é mais uma prova que a mulher advogada está à frente das questões da entidade, está inovando e está trazendo trabalho efetivo para toda a advocacia. Agora, doutor Lázaro, no Mato Grosso do Sul, nós temos muitos problemas no interior com relação ao trabalho desenvolvido pelos advogados, a estrutura hoje da Justiça. Como é que está a situação hoje no nosso Estado? Do ponto de vista estrutural, Marcos, nós fizemos uma gestão, de julho de 2014 até hoje, de ouvir todos os presidentes de subseções naquilo que necessitasse. Então, nós até inovamos nesse aspecto, trouxemos ferramentas como o WhatsApp, não sei se eu posso falar ao vivo, mas a gente tem uma ligação muito produtiva, diária, com todos os presidentes de subseção, para atender. No aspecto estrutural, como já atendemos, mas também no aspecto institucional, existe o mesmo problema de relacionamento, de malferimento de provolativas, amorosidade processual, que também vem abarcar essa situação do expediente floreste. Então, gestões que nós queremos, efetivamente, resolver de uma forma transparente, altaneira, respeitosa e serena. Não é uma tarefa simples, porém, eu acredito que, com bom senso, com diálogo, nós possamos fazer gestão perante as demais autoridades, e a advocacia do interior, ser atendida, ser respeitada, e, sobretudo, ter prosperidade, viu, Marcos? A gente tem trabalhado com dois pilares e propostas. Um é o respeito ao advogado, nas suas prerrogativas, na condução dos processos, e outro é a prosperidade, né? Como qualquer profissão, nós precisamos valorizar a questão dos honorários, como já fizemos a revisão da nossa tabela, que desde 2010 estava defasada, hoje nós temos a melhor tabela de honorários do país. O retorno da cobrança da consulta, para evitar aquela questão de você ter uma pulverização de propostas de honorários, e aí o colégio ter a sua estrutura mitigada. Então, é isso que a gente quer fazer, focar o AB no advogado, sem nos esquecer, obviamente, das nossas bandeiras institucionais e defesa do cidadão e da sociedade. Bem, o senhor tem três minutos aqui no programa Tribuna Livre para conversar aí com os seus colegas advogados, falar a respeito da Chapa 55, juntos pela Ordem, e, de repente, o que precisa ser mudado aí se for eleito presidente? Bom, primeiro, agradecer a oportunidade do programa de levar a nossa mensagem a todos os advogados e à sociedade, de ver que a nossa Chapa é composta de advogados militantes que vivem exclusivamente da advocacia, temos energia, conhecemos a instituição através desse trabalho da Secretaria-Geral, onde tivemos contato tanto com os advogados da capital, quanto de todo o interior, de ver que teremos um papel ativo na defesa dos direitos da sociedade e também das prerrogativas profissionais do advogado. Entendo que uma gestão focada para a advocacia, ela favorece a nós mesmos. Então, com continuidade, com tranquilidade, respeitando a posição de todos, queremos bem representar a advocacia, estar presente nas questões sociais, independente da posição política de cada um, mas trazer o direito do cidadão em primeiro lugar. Então, concluo a jovem advocacia, a nova advocacia, advogados e advogadas, a experiência de advocacia, que também está contemplada em nossa carta proposta, e ver que queremos, sim, renovar a OAB, trazer novas energias, despreendidos de vaidades e grupos, e ver que a OAB está acima, em primeiro lugar, de qualquer tipo de interesse. E, dessa forma, viemos trabalhando dentro da Secretaria Geral, ladeado com alguns importantes companheiros que fizeram parte dessas conquistas, e dizer que temos energia para trabalhar muito mais pela advocacia. E, desse modo, gostaríamos de contar com o apoio de Deus, a bênção de Deus, e o apoio de toda a advocacia do Estado de Mato Grosso do Sul. Obrigado. Para o apoio de Deus, e 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 a gente não vai chegar a essa 然後, e o apoio de Deus, e o apoio de Deus,